Cabos descontrolados? Não se preocupe, os acessórios de organização de cabos IKEA vão ajudar a mantê-los sob controle. A ideia é mantê-los sempre unidos, querendo apenas um ponto de passagem. Tendo isto em mente, comece por unir os cabos com uma braçadeira ou uma fita com velcro. Depois, utilize o espaço a cabos. Pode colocar um por baixo da secretária e assim terem o carregador do computador e as fichas, evitando que estejam espalhadas no chão. A seguir, utilize o espaço a cabos para esconder os mesmos junto à parede. No final, se a ficha estiver mais longe, crie uma linha vertical até ao rodapé e depois reante ao mesmo até à tomada.